Você já ouviu falar da ILPF e de suas vantagens? ILPF é a sigla de Integração Lavoura Pecuária Floresta, sistema que busca integrar e possibilitar a produção sustentável entre plantação, pastagens e floresta em uma mesma área. O sistema ILPF pode ser aplicado em cultivo consorciado, em sucessão ou em rotação de culturas, sempre com a intenção de otimizar o uso da terra, melhorando o nível de produtividade, tornando a produção mais diversa e garantindo produtos de qualidade. No sistema ILPF, cada um dos componentes se complementam entre si. Dentro do sistema, a pastagem melhora a estrutura do solo, já que a palhada dessecada deixa-o protegido contra erosão e perdas de umidade. Já a lavoura abate os custos de reforma das pastagens, graças ao uso do residual de adubação para o pasto e a renda da venda de grãos e frutos. Por fim, a área de floresta proporciona sombra para o conforto térmico dos animais, além de proporcionar a possibilidade de uso como lenha, madeira, lascas ou ainda créditos de carbono. Mas por que só agora estamos utilizando esse sistema? Os dois principais motivos que atrasaram o uso e difusão do sistema no país foram o monocultivo de grandes culturas e a dificuldade de inserir a braquiária no sistema integrado, pois na década de 80, época em que os primeiros estudos com a ILPF foram realizados, a qualidade das sementes disponíveis era muito baixa. Com o tempo, o mercado de sementes forrageiras se estruturou e a SOESP, pensando no futuro, criou a ADVANCED, semente que se encaixa perfeitamente em diversas situações, no consórcio de milho braquiária, no plantio aéreo sobre a soja e até mesmo na entrelinha de eucalipto, café, mamão e cacau, entre outros. A SOESP ADVANCED, com sua alta pureza, sementes uniformes e baixa aderência nos discos, viabiliza qualquer tipo de plantio com qualquer semeadora. Além disso, a SOESP ADVANCED é a única semente blindada pela tecnologia e conta com um tratamento exclusivo que contém inseticida e fungicida, tornando a semente muito mais resistente a eventuais pragas na lavoura. Os casos de sucesso crescem sem parar, assim como a adesão aos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta em todo o Brasil. Por trás desse crescimento, a Embrapa, em parceria com empresas privadas, técnicos e especialistas, está preparada para difundir essa tecnologia por todos os biomas brasileiros. Que tal fazer a sua propriedade ser a próxima a adotar esse sistema inovador com a melhor tecnologia do mercado? Garanta mais rentabilidade, qualidade e produtividade em sua fazenda. Escolha a SOESP ADVANCED, a tecnologia ideal para ILPF. SOESP ADVANCED, um produto semente zoeste paulista.